Música Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo o programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento dos hormônios do organismo. Localizada no pescoço, ela é responsável pela produção de dois hormônios. O T4 e o T3, que estimulam o metabolismo e interferem no desempenho de órgão como o coração, chegando a alterar o ciclo menstrual. E o bom funcionamento dessa glândula garante a harmonia e o funcionamento de nosso organismo. E para falar sobre esse assunto, está conosco hoje a doutora Cláudia Fuli, endocrinologista. Doutora, é um prazer ter ela conosco para um tema importante e que é altíssimos números, né? Que acometem as pessoas, não é isso? A tireoide é uma das doenças que mais acometem as mulheres, principalmente as mulheres. Por que isso? É o que eu falo, né? As doenças endócrinas, no geral, elas têm uma predileção maior pelas mulheres. E a tireoide, ela, no caso aqui no Brasil, a gente tem uma estatística, né? No Rio de Janeiro, em torno de 8,4% das mulheres. Nossa, muito alto. E se comparado, por exemplo, com a Inglaterra, que é em torno de 3,4%. Isso é genética ou pode ser uma predisposição, sem ser genética, mas uma coisa que está mesmo no gen feminino ou não? Antigamente, os problemas da tireoide, eles eram relacionados à deficiência de iodo. Porque o nosso sal não era iodado, então as pessoas, elas tinham aqueles bócios, né? Que todo mundo conhece como papo, enormes, né? Formavam aqueles papos bem grandes mesmo nessa região. Isso normalmente estava relacionado à falta de iodo. Atualmente, a principal causa dos problemas da tireoide, eles estão relacionados a uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que o seu próprio organismo cria. Você nasce com essa predisposição, isso normalmente pode passar de pai para filho. Pode também acontecer de não ser de pai para filho? Pode, você pode ser a primeira a abrir o quadro na família, né? Sem ter ninguém, mas normalmente é comum você ter na família outras pessoas com outros problemas endócrinos, mesmo que não sejam relacionados à tireoide, mas outras doenças autoimunes. Então, o seu organismo, ele cria um anticorpo e esse anticorpo, que é uma substância que faz a defesa do nosso organismo contra vírus e bactérias, esse anticorpo, ele reconhece uma parte da tireoide como um agente nocivo. Então, ele passa a reconhecer erroneamente uma parte do seu organismo como algo ruim e passa a atacar aquela parte. E a gente tem como a doença a tireoidite de Hashimoto, né? E o que é isso? Que é uma inflamação crônica da glândula. Você tem um anticorpo e esse anticorpo reconhece um pedacinho da tireoide como algo estranho, ataca essa tireoide e ela para de produzir o hormônio. E é o hormônio que é responsável pelo metabolismo? É, esse hormônio tem várias funções e uma delas é o nosso metabolismo. Certo. Então, assim, essas são as causas. E como se a gente sabe que está tendo algum problema da tireoide? Quais são os sintomas? Isso é específico ou cada pessoa pode sentir de uma forma? Porque a gente tem o hipo e o hiper, né? Que também a gente pode explicar. No caso desse anticorpo que ataca a glândula e ela para de produzir o hormônio, você fica sem esse hormônio. É o que eu explico para os meus pacientes que esse hormônio é um hormônio que dá energia para a pessoa. É um hormônio que está relacionado com a produção de calor e é um hormônio que está relacionado com todo o metabolismo. Se você está sem esse hormônio, está produzindo pouco ou não produz nada, você fica sem essa energia. Então, você passa a ficar mais desanimado, você fica indisposto, a memória começa a ficar ruim, né? Você passa a esquecer as coisas, passa a ter dor muscular, porque o seu músculo precisa do hormônio. Você passa a ter queda de cabelo, suas unhas começam a lascar, a pele começa a ficar ressecada. Então, tudo seu passa a funcionar devagar. O coração bate devagar, o seu intestino funciona devagar. Então, tudo vai sendo... Esse conjunto de sensações, né? Então, as pessoas que tiveram algumas dessas sensações associadas, né? Porque, às vezes, uma ou outra pode ser um fator isolado de alguma coisa. Mas, juntando isso aí, é uma hora da gente procurar o endocrinologista, gente. Então, é importante, porque a tireoide ainda tem uma idade que ela aparece mais, né? É mais comum nas mulheres. É mais comum nas mulheres. E mais na faixa etária, principalmente depois dos 45 anos. Por quê? O metabolismo já é a faixa... É a faixa etária, normalmente, a faixa etária da menopausa, né? Que você já tem aquela predisposição. Então, você já nasce com isso e, nessa fase da vida, você tem a tendência, a doença, a se manifestar. E depois, também, dos 60 anos, eu acho que as pessoas ainda aumentam mais ainda, né? O número. Assim, é importante a gente pensar e observar isso, porque, às vezes, hoje, o sal iodado, né? Você estava falando que dava aqueles papos, a falta dele. Talvez, hoje, seria isso. Não aparece tanto, porque as pessoas consomem mais iodo. Mas, é, porque hoje, todo o nosso sal, ele é iodado. Agora, hoje, a gente já caiu no oposto, né? O excesso de iodo... E o contrário, também. É, que tem uma predisposição, está levando também a aparecer muito problema de tireoide. Então, a gente tem uma pesquisa que vai estar, né? Está para sair sobre a iodúria, a quantidade de iodo que o brasileiro, ele libera na urina. Então, essa quantidade, ela está acima do normal e o excesso de iodo, tanto a falta quanto o excesso, eles castigam a glândula. Então, esse excesso de iodo, também, pode estar contribuindo para esse tanto de doença que a gente tem relacionado a tireoide. E, às vezes, né, dependendo dessa pesquisa, desse resultado, talvez possa até o governo propor... Colocar no nível ideal. Como foi feito com os alimentos que contêm muito sal, né? Com certeza. Nas crianças. Tireoide nas crianças, isso é normal? É normal. A criança, ela pode nascer com problema de tireoide. Por isso que a gente tem o teste do pezinho. Sim, o teste do pezinho. O teste do pezinho, que é essencial, que todo mundo tem que fazer. Toda criança tem que fazer e é gratuito. Ele olha se a criança, ela tem problema de tireoide. Por quê? Porque se não for tratado imediatamente, a criança, ela fica com retardo mental para sempre. Então, isso é importante. E baixa estatura. Importante as pessoas, então, fazerem o teste do pezinho. Até porque as pessoas hoje... O teste do pezinho tem que ser feito. Eu acho que até o número de testes hoje deve ter caído as pessoas que não fazem, né? Porque hoje é uma coisa que a gente já sai... É gratuito, né? Ainda os nossos hospitais ainda não fazem isso diretamente, né? Talvez devessem fazer com a criança já o teste do pezinho, do olhinho, da audição. Eu acho que já tinha que fazer uma... Já tinha que fazer aquilo tudo, né? Mas, enquanto isso, a obrigação continua sendo nossa. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.